Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui em todas as plataformas, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar, você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, vitória do Flamengo, venceu, mas não convenceu. Nesse vídeo aqui nós temos a cobertura direto do estádio com os torcedores do Flamengo opinando sobre esse momento do Flamengo, do Paulo Souza. É muito importante a gente ter um termômetro do torcedor e a gente vai ter a reportagem do Bruno Vilafranca e também a gente vai ter uma entrevista com o William Godoy, o cara que sabe muito aí de Flamengo, sabe muito de tática, é um cara que vai trazer aí a opinião dele sobre esse momento do Paulo Souza. Bem, seguinte, a gente tem aqui uma notícia aqui pra passar pra vocês com relação ao Renier Jesus que foi publicada, ele ontem deu uma entrevista lá no Maracanã, olha só, quando eu cheguei aqui o coração ficou apertado, ele falando com a Isabelle Costa, nossa repórter, é sempre bom estar no Maracanã de novo, onde eu vivi grandes momentos, assisto aos jogos sempre que posso. E o Flamengo mesmo, né, publicou a foto do Renier Jesus recebendo a camisa do Bruno Spindle, do Marcos Braz, a gente sabe que é um garoto aí que fez parte aí da nossa história, né, foi campeão da Copa Libertadores pelo Flamengo, foi campeão brasileiro também pelo Flamengo. Olha só a postagem do Flamengo, né, com a foto do Renier Jesus. Presença ilustre, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, nosso cria Renier Jesus 20. Ele esteve no Maracanã acompanhando a vitória do Mengão e recebeu o manto sagrado. Pô, parabéns aí, né, ao Renier ter recebido o nosso manto sagrado, mas infelizmente vi um futebol aí fraco do Flamengo ontem, né, que teve aí o Pedro como o homem do jogo, né, man of the match, reverência, 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 o Pedro aí recebeu o prêmio de man of the match, porém, né, o Flamengo mais uma vez fazendo uma apresentação aquém, né, do que poderia fazer. A gente teve aí, inclusive, o João Guilherme, né, a gente fez uma enquete também nas nossas redes, questionando qual foi o melhor técnico após a era do JJ. Domi, Rogério Senna, Renato Gaúcho ou Paulo Souza? O narrador, o João Guilherme, declarou que na sua opinião o melhor futebol foi com o Renato Gaúcho. Eu também tinha respondido isso na enquete publicada pela minha prima Rana, eu tinha respondido isso, que no meu entender, de todos, o futebol o melhor tinha sido do Renato Gaúcho, e olha que a gente reclamava de barriga cheia, né, e o João Guilherme, ele colocou o seguinte, uma justiça que precisa ser feita após quatro meses e meio de trabalho de Paulo Souza. A melhor versão do Flamengo pós-JJ foi a de Renato Gaúcho. A que jogou o melhor futebol, apesar do time do Rogério ter conquistado três títulos. E eu concordo com ele, né, é a melhor versão pós-JJ, a do Renato Gaúcho. Teve os seus momentos que acabaram fazendo com que ele saísse, como aquele jogo lá contra o Grêmio, aquela situação lá do Vitinho, que mesmo que explicando, acabou gerando um problema, mas o melhor Flamengo realmente foi o do Renato Gaúcho, que teve duas bolas do jogo e perdeu uma final de Libertadores numa falha de um jogador, né. Passar pra vocês aí os preços dos ingressos pro Fla-Flu deste sábado, lembrando que na verdade é Flu-Fla, né, norte do Flamengo, né, arquibancada norte. Oeste, inteira sessenta, sócio e meia trinta. Leste inferior, inteira sessenta, setor misto, tá, sócio e meia trinta. Oeste inferior, eu falei leste inferior, agora oeste inferior, misto também, inteira oitenta, sócio e meia quarenta. Maracanã Mais, misto, inteira trezentos, sócio e meia cento e oitenta e cinco. Os ingressos aí pra torcida do Flamengo começarão aí a ser vendidos amanhã no site da Futebol Card, tá. Na verdade, isso aí foi divulgado ontem, né, então que os ingressos estão sendo vendidos hoje, tá. Flamengo e Fluminense, lembrando que o mando é do Fluminense. E na ESPN, o comentarista Jean Odds falou sobre a atual fase do Flamengo, né, de acordo com o jornalista. Impressiona que o mais querido nunca consegue viver um momento de paz. Olha o que ele falou. O problema do Flamengo é que mesmo quando o time ganha um jogo, surge algo capaz de gerar notícias, manchetes, vaias, xingamentos e memes. É impressionante como o Flamengo não consegue ter tranquilidade, não consegue ter paz. É impressionante. O gol que o Flamengo leva no finalzinho do jogo ontem foi só pra tacar, né, uma confusão no ar. Só pra ter uma... é uma loucura. Ele tá certíssimo. É sempre assim. Impressionante. O Flamengo não consegue ter paz. Mas, olha só, a gente também tem aqui a publicação falando o seguinte, ó, do GEA. Flamengo registra sua melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Time do Paulo Souza iguala os 16 pontos conquistados pela equipe de Ney Franco em 2007, mas tem mais gols marcados e melhor saldo. O problema é que, apesar desses números que o Flamengo alcança, não convence ninguém. Mesmo com melhor campanha e tal, não convence ninguém. Também o Flamengo somou 16 pontos em 6 jogos, com 5 vitórias, 1 empate, além de 15 gols feitos e 6 gols sofridos, 9 gols de saldo. E agora depende aí do River não ganhar de mais de um gol pro Flamengo ser o segundo geral da Copa Libertadores. A gente teve o Pedro, né, como eu falei, man of the match, o homem da partida, chegando a 5 gols nos últimos 6 jogos com a camisa do Flamengo. E ele participa da coletiva de imprensa, né, o atacante Pedro. Ele falou sobre essa questão do Gabi jogando aí mais recuado, a dupla de sucesso com o Gabigol. O Paulo Souza também na coletiva falou sobre a questão da Libertadores, de estar bem equilibrada. Falou sobre o Rodinei, falou sobre a torcida do Flamengo, sobre as críticas da torcida, né. O Pedro falou ainda também sobre Copa do Mundo. O Paulo falou do Hugo Souza. Vamos acompanhar aí então a coletiva de imprensa, né, que a gente ontem fez o nosso pós-jogo, não exibiu. A coletiva de imprensa na íntegra, em parceria aí com a redação Ninho, Flamengo e Esporte em Cristal. Paulo, Pedro, boa noite. Caia Mota, Globo Esporte. Boa noite. Paulo, queria te pedir licença para fazer até uma pergunta retroativa. Não só do jogo de hoje, mas nos últimos jogos você andou utilizando linhas de 4 no setor de criação. Até que ponto isso se dá muito pela falta do Felipe? Ou se é uma mudança um pouco de conceito que vai variar de acordo com o adversário? E falar um pouco sobre o Hugo. Sei que algumas falhas que são vistas pela opinião pública para vocês não são falhas, outras são. Mas o ponto é que a opinião pública está criando um clima bem pesado para ele. Como que vocês pensam em administrar isso? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Não, em relação... Eu peço desculpa que eu estou com uma pastilha que tenho a garganta assim um pouco... Se ouvirem aqui trincar. É uma pastilha que tenho aqui. Mas em relação ao Hugo e em relação a todos os jogadores, existem sempre falhas. Procuramos sempre melhorar para caminharmos próximo da perfeição. Nesta campanha sofreu um golo. Hoje é algo que nós procuramos estabilizar com ele e com todos os jogadores. Ou seja, procurar dar-lhes confiança, trabalhar todos os conceitos de forma a poderem tomar as melhores decisões. Por vezes, e há momentos que nem sempre essas são as melhores decisões, mas temos que saber ultrapassá-las. E ele, sendo um goleiro de 23 anos, também é um processo de crescimento para poder-se ultrapassar. Em relação à primeira questão, sim, depende muito da... Depende muito... Ou seja, não abandonei por nada. Depende muito das características. O próprio Ayrton, numa primeira fase de construção, até está bem mais baixo. No entanto, está um pouco mais largo do que o espaço de ocupação que normalmente o Filipe utilizava. Mas depende, pois, também muito dos adversários. Não neste jogo, mas no jogo do Brasileirão. Praticamente só havia um avançado. Não tínhamos necessidade de construir, porque eu sempre disse que eu gosto de construir desta insuperidade. E, por vezes, temos necessidade que essa construção seja a três. Outras vezes a dois. Não temos essa... E, aliás, hoje até tivemos momentos de trocas posicionais dos nossos volantes, quando o Ayrton estava bem alto e o Isla estava bem alto, para que podermos dar essa superioridade, podermos atrair e depois podermos acelerar o jogo entre as linhas do adversário. O Flamengo consegue a terceira vitória seguida, classificação antecipada, é a melhor campanha, clube, na história da Libertadores, na fase de grupos. Mas, ainda assim, a torcida fica em tom de cobrança depois do jogo. Você acha injusto isso? Você consegue compreender essa reação da torcida? E, para o Pedro, eu queria perguntar, com a fase boa que você atravessa, com os últimos jogos, se ainda tem esperança de ir para a Copa do Mundo? Acha que ainda dá tempo de convencer o Tite para ter uma vaga para a disputar o Mundial do Catar, Pedro? Boa noite a todos. Com certeza, eu trabalho no dia a dia para isso, para chegar até a seleção. Sei da minha qualidade, sei onde eu posso chegar. Claro, com muito trabalho, procurando evoluir no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. Mas, sei que a chance real e clara, eu busco isso no dia a dia e trabalho para isso. Agradecer a Deus por essa fase que eu estou vivendo, um momento muito bom, que é resultado de muito trabalho no dia a dia. O Misty também tem me ajudado bastante, a gente conversa bastante para eu melhorar nas movimentações, em tudo. E tenho buscado isso, ajudando o Flamengo. E com certeza, meu foco é esse, meu objetivo é esse. E creio que fazendo o melhor que no Flamengo, as chances vão aumentando de ir para a seleção. E é isso que eu venho buscando. Tenho vindo a dizer que a nossa torcida é soberana. Eles têm todo o direito de estar contentes ou não estar contentes. Nós procuramos fazê-los contentes com a nossa performance e com os nossos resultados. Se ainda, ou se neste momento, assim eles não a pensam, pois temos que continuar a trabalhar, mesmo pegando na sua pergunta, mesmo tendo atingido nesta campanha resultados extraordinários. Vencemos com a própria Católica fora de casa, que isso não acontecia. Tivemos um número de pontos extraordinário, um bom número de golos extraordinário. Mas nós, ou seja, a campanha é muito boa, é extraordinária, mas sentimos que não é suficiente. Porque nós próprios queremos continuar a melhorar para podermos nos aproximar cada vez mais daquilo que é a exigência da nossa torcida para os render felizes. Oi, Mister, tudo bem? Boa noite. David Sharp, do Antenados na Jogada. Queria te perguntar sobre o Marinho e sobre o Pedro... Ui, Pedro não, Pedro está aí. Sobre o Marinho e sobre o Rodinei, que também foram muito vaiados hoje. O Marinho não teve nenhum grande momento ainda no Flamengo, desde que chegou, e foi uma contratação até badalada, pelo que ele fez nos últimos anos, principalmente no Santos. E seria o substituto, entre aspas, do Michael, que foi o melhor do Flamengo no ano passado. E o Rodinei, que teve alguns bons momentos no ataque, mas vem pecando muito na defesa. Queria que você comentasse sobre esses dois jogadores, muito vaiados pela torcida também. E para o Pedro, projetando o Fla-Flu. Parabéns, Pedro, pelo rendimento, pelos gols. Hoje, projetando o Fla-Flu de domingo, o Flamengo vem no momento que não vence o Fluminense há mais de um ano. Vem uma chamada freguesia para o Fluminense e você formado lá. Então, como encarar esse jogo, esse Fla-Flu de domingo? Começar, ministro. Começa, comece. É, trata de clássico. Todo clássico é sempre complicado, sempre difícil. Sempre um jogo que é de igual para igual, independente do momento de um clube, de outro. Se for Flamengo-Botafogo, Flamengo-Vacho, Flamengo-Fluminense, sempre vai ser um clássico e é difícil. Mas o nosso foco é sempre entrar para ganhar. Claro, sempre com respeito. Ele vem vencendo nos outros jogos, a gente. Mas o nosso foco vai ser entrar para vencer, com sabedoria, entrando firme para voltar à vitória e subir na tabela no Brasileirão. Bom, o Rodinei teve um início de temporada extraordinário, com muita qualidade. Não só ofensiva, mas também defensiva. A lesão fez com que caísse e que perdesse todo o ritmo e, muitas das vezes, também, o foco daquilo que estava a fazer de bem. E, claro, quando não têm, estes jogadores que não têm competição mais consistente, pois há momentos que podem não ser os melhores. Procuramos trabalhar de forma que eles estejam sempre com a capacidade, quando a equipa necessitar deles, para tomarem boas decisões. É algo que, sobretudo nos nossos laterais, podemos ter decisões defensivas importantes, sobretudo a defender, como conceito, defender o espaço interior, os timings de saída para pressionar, os dribles defensivos, quando se tem um contra um e mesmo dois contra um, que pode acontecer uma ou duas vezes pelo jogo. E termos essa capacidade para poder fazer. Claro, quando nós temos competição constante, vamos corrigindo e vamos evoluindo através desta mesma competição. O treino, mesmo que a gente procure trabalhar de forma a fazê-los vivenciar a intensidade do jogo nas tomadas de decisão, não é o mesmo que o jogo. E a complexidade é diferente, porque temos adversários diretos, diferentes, e no treino já vamos conhecendo também os nossos colegas, adversários momentâneos, competitivos dentro do treino, para podermos tomar essas mesmas decisões. E o Marinho é a mesma coisa, ou seja, é um jogador, sobretudo que eu o classifico, um jogador de transições, um jogador que precisa de espaço aberto, de campo para acelerar. Hoje esteve bastante bem, no meu entender, em termos de jogo combinativo, que é algo que temos vindo a trabalhar com ele, quando os espaços estão curtos. Consegue, dentro da movimentação e a dinâmica dessa movimentação, sobretudo com o Gabi, de lhe criar um espaço onde tem uma bola-golo, para poder fazer golo. Onde o goleiro adversário esteve bem, esteve bem posicionado para poder defender. Tem mais uma outra situação, mais um outro momento de golo. Por isso, penso que foi positivo. Monique Danelo, TNT Esportes. Vou fazer também uma para o Pedro e uma para o Paulo. Pedro, todo mundo sabe da sua qualidade, o Tite já falou várias vezes em entrevistas, que buscava características como a sua para a seleção. Você deu a sua posição, falou um pouco do seu ponto de vista depois, quando você fez aquele gol, sobre tudo o que estava acontecendo, às vezes poucos minutos e muita gente falando sobre a sua carreira. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi a parte mental para lidar com tudo isso e voltar agora nessas oportunidades super bem, num ano que é muito importante para você, como você disse, você ainda tem esperança e esse é o seu objetivo. E para o Paulo, o River ainda não entrou em campo, mas no momento o Palmeiras tem a melhor campanha dessa primeira fase, o Flamengo a segunda melhor campanha, são os dois últimos finalistas. Eu queria saber o que você projeta para esse mata-mata da Libertadores, se você acha que essas duas equipes despontam também como favoritas esse ano, como é que você analisa esse fim de primeira fase? Obrigada. Então, fico sempre feliz quando o professor Tite fala de mim nas entrevistas. Como eu falei, sei da minha qualidade, sei que posso chegar na seleção, mas claro, sempre com muito trabalho, sempre fazendo o melhor aqui no clube, que a chance de abrir as portas da seleção é sempre maior. Eu passei por um momento delicado, como eu postei lá, onde mentalmente eu não estava tão bem, mas graças a Deus eu pude parar e analisar e voltar a ser quem eu era antes, como sempre feliz no dia a dia, sempre feliz nos treinamentos. Tivei uma conversa com o Mister, que foi muito boa também, muito positiva, para eu voltar a trabalhar firme e eu percebi a evolução já nos treinamentos e o resultado nos treinamentos, claro, vem para os jogos e pude estar fazendo gols, voltar a ser feliz, voltar a jogar bem no Flamengo, que esse era o mais importante. Mas a nossa cabeça tem que estar sempre bem, tem que estar sempre para cima, porque quando a cabeça está boa, o resto vai aparecendo, vai ficando mais natural, vai ficando mais, vai fluindo, e graças a Deus pude voltar a ter um bom momento e espero poder conseguir nesse momento e evoluir a cada dia nos treinamentos e nos jogos. A mim parece-me que a Libertadores está bem equilibrada, vamos precisar do nosso melhor individual e coletivo, para chegarmos onde nós queremos chegar, que é uma final e ganhá-la. Temos um processo ainda bem longo, não só desse mata-mata, mas também dentro da própria equipa, desse mesmo crescimento. Várias equipas brasileiras, o que demonstra a qualidade e o equilíbrio, que é o Brasileirão, e o quanto é difícil ganhar um jogo do Brasileirão, por isso acredito que vamos precisar de estarmos muito bem nesses jogos de mata-mata. Paulo, boa noite. Letícia Marques, do UOL. Queria falar com você diretamente, mas deixo aberto também o Pedro para dar algum posicionamento sobre. O Gabi vem jogando um pouco mais solto, uma pequena mudança nesse posicionamento dele, enquanto isso o Pedro vem aparecendo cada vez mais constante na área, não à toa são cinco gols em cinco jogos. Queria saber, Paulo, se essa é uma mudança que te agrada, se isso vem te conquistando, essa possibilidade de jogar o Pedro e o Gabi juntos, e se você pretende manter essa ideia nos próximos jogos. E Pedro, se você quiser falar sobre essa dupla com o Gabriel também, fica à vontade. Bom, eu vou-me fazer lembrar um pouco algumas palavras, que antes mesmo de eu chegar aqui ao Rio, da minha ideia de dinâmicas de poder usar tanto o Pedro como o Gabi juntos, claro que depois de estar no dia-a-dia, são eles que me vão mostrando e me vão dando a confiança do poder fazer. O Gabi, também já o disse na última coletiva, tem mostrado uma capacidade de entendimento do jogo e uma oferta tática muito interessante, também para o meu colega Tito poder analisar e poder usufruir. O comprometimento deles, os dois, é fundamental para que o processo de ter os dois avançados em campo seja mais consistente. Então, como eu sempre falo, eu e o Gabi ali a gente se entende muito bem, não só com o Gabi, mas com todos ali, o Bruno Henrique, Ribeiro, Arrascaeta, o Marinho, quem entra ali sempre vai, a gente vai se entrosando, vai procurando melhorar. E a gente tem buscado o jogo um com o outro ali na frente, ele me deu uma assistência no outro jogo, no outro ele armou para o cruzamento do Mateuzinho. Mas quem está no Flamengo tem que estar pronto, o ministro está escalando, a gente tem que estar pronto e procurando sempre nos entender muito bem ali na frente. E, graças a Deus, vem dando certo, a gente vem procurando o outro ali na frente e a gente tem que estar entendendo muito bem. Obrigado, senhor. A bola ainda nem rolou hoje aqui no Maracanã para Flamengo, esporte em cristal pela Libertadores, mas a gente veio ouvir como anda o ânimo do torcedor rubro-negro diante de um desempenho abaixo daquilo que se espera do Flamengo, mesmo o Flamengo vindo de vitória contra o Goiás no Campeonato Brasileiro. E é isso, mesmo antes da bola rolar, a gente está aqui para ouvir o coração daquele que é o maior patrimônio do Flamengo, que é a sua torcida. E aí, está feliz? Não está feliz? Vamos ouvir o que diz o torcedor. Você consegue dormir tranquilo com a bola que o Flamengo está apresentando? Acha que pode mais? Como é que você está vendo esse momento atual do Flamengo? Pô, meu amigo, é muito difícil, porque tu vê o elenco, então você acaba colocando muita expectativa no time. E aí são uns erros muito bobos, que deixam a gente, tipo, bem furioso, vou colocar essa palavra, né? Porque, assim, a gente... Não pode falar palavrão, então é furioso, né? Furioso. Aqui é furioso. Então a gente fica, assim, com o sentimento, assim, de... Pô, igual hoje. Pô, é um time lá de baixo da tabela, mas ainda assim a gente não entra com... Tipo, ganhamos. A gente nunca pode... A gente não pode mais entrar assim com o Flamengo. A gente tem que entrar com o pé atrás, porque o time não está entregando o que o elenco pode entregar, que a gente viu em 2019. Eu sou sempre muito otimista, mas confesso a você que esses novos tempos aí eu estou meio desacreditada, assim. Desacreditada, não. Meio... Eu estou achando tudo muito bagunçado. Está meio ressabiada. É, estou meio ressabiada. A palavra é essa. Porque, tipo assim, a gente tem... A gente não tem mais aquele elenco que a gente tinha em 2019. Mas a gente tem um puta de um elenco. Então, eu acho que... Francamente, nem tudo eu acho que é culpa do técnico, né? Tem os nossos erros individuais, que se você olhar aí a maioria das nossas derrotas, dos gols que a gente sofre, a maioria deles é por erros nossos mesmo. Erros individuais dos jogadores. Mas eu acho também que o grupo está... O técnico está deixando muito... Ele ainda não conseguiu implantar, assim. Eu quero isso aqui. Vocês vão ter que trabalhar desse jeito aqui. Ganhando ou perdendo, eu quero isso aqui. Você ainda acredita que, diante do momento atual, ainda dá para o Paulo Souza dar a volta por cima ou já não deu liga e está na hora de mudar? Como é que você está vendo? Já não deu e acho que não dá mais. Tem coisas que você atinge um certo ponto ali que você não... Acho que agora a gente não vai mais aceitar nada dele. Então, eu acho que já passou. Ele pode até ser um bom técnico, ele pode vir a ser, mas aqui eu acho que já foi. Olha aqui, Gabriel. Eu estou aqui com um cara que eu considero meu amigo, meu parceiro e admiro demais o trabalho desse cara. O William Godoy, que além de ser um baita jornalista, um grande conhecedor da parte tática, falou em tática, falou em William Godoy e que não esconde que é rubro negro. Então, eu quero dividir essa pergunta em duas, William. A sua expectativa do ponto de vista do torcedor diante do momento atual do Flamengo e se você quiser emendar, a bola ainda não rolou, mas como é que você, se fosse o treinador do Flamengo, viria enfrentar o esporte em cristal hoje num jogo que, em tese, não vale muita coisa, mas o Flamengo tem a obrigação de vencer. Por isso é que essa pergunta, como é que viria o Flamengo de William Godoy, meu amigo? Prazer, prazer mais uma vez falar com o Bruno, Gabriel, o pessoal que vai nos acompanhando. Vale bastante, porque vale se classificar entre os melhores primeiros. E isso quer dizer o torcedor poder acompanhar o Flamengo numa quartas de final, numa semifinal, decidindo aqui no Maracanã. Então, a primeira mentalidade, vale. E a segunda, que assim, a gente pode tirar um lado bom. Nunca se debateu tanto desempenho e futebol. Nunca se debateu tanto o quanto o time produz e o quanto ele consegue resultar em campo. E isso, obviamente, acaba passando por um pouco de receio. O torcedor fica ressabiado, fica desconfiado. E é natural, porque o Flamengo é irregular. Então, o que a gente está fazendo agora aqui, falar antes do que pode vir a acontecer, é um grande risco. O Flamengo, ele é irregular. Agora, o Flamengo, ele precisa se impor. O resultado, ele acaba sendo uma consequência de quanto o Flamengo se impôs. Se o Flamengo conseguir se impor no esporte em cristal, ele vence. Com facilidade, aí já depende de efetividade, já depende de competência dentro dos campos. Imposição, eu acho que é aquilo que o rubro-negro, quando vem aqui para o Maracanã, ele espera do Flamengo. O William Godoy hoje, mudaria o técnico do Flamengo ou não? Olha, a pergunta é difícil. Porque a gente fala de desempenho, a gente fala de irregularidade. E mudar é mudar para quem? A pergunta é mudar é mudar para quem? Aí tem a questão do Jorge Jesus, que a gente já sabe de toda... Pouca gente pensa nessa outra pergunta, né? Para quem? É, a grande questão é essa. E mudou por quê? Ah, porque o desempenho não foi apropriado. Quatro meses, então, já era para ter um certo desempenho? Sabe quem pode responder isso? Para não ficar em cima do muro, é quem acompanha o dia a dia. Acompanhando unicamente o jogo, eu acho que o Flamengo poderia jogar mais. Se isso motiva para uma troca de treinador, depende de cada administração. Agora, para quem? Essa é a pergunta de um milhão, não é nem de dólares, de euros, porque vale mais. Essa é a pergunta. Se mudar, quem é que vem? Pouca gente consegue responder essa. E é uma boa pergunta do William Godoy. A gente vindo de uma vitória convencional, é 50%, vamos dizer, 6,5. Mas a gente tem um potencial incrível, a equipe é muito, muito boa. Em relação ao Paulo Souza, o nosso técnico, deixa ele um pouquinho, uns dois meses, dá. Dois meses a mais? A mais, a mais. É um pouco, quatro meses é muito pouco tempo de trabalho, muito pouco. E a equipe é muito boa, tem muito potencial, muito potencial, tudo para melhorar. Se não tiver uma evolução, aí, felizmente, vamos deixar ele trabalhar mais um pouquinho. Não vamos sair do pé dele, não, porque não dá. O Mengão não pode, tem que estar no alto nível sempre. O do melhor elenco do Brasil não pode estar. Tem que ser 100%. Não deu liga para mim, não deu liga. Não deu liga. E o nome que está suando aí, alguns torcedores não gostam. É o Cuca, mas como tem um boato também, que o Cuca não gosta do Flamengo. Entendeu? Aí, não sei, não sei, não sei. Mas trocaria de treinador nesse momento ou esperaria um pouquinho mais? O senhor acha que não deu liga? Então, está na hora de trocar ou ainda manteria um pouquinho mais para ver se o time engrena? Não, desde o momento que não deu liga, pô, pode trocar. Não acredita mais numa reviravolta? Não, não acredito. Não acredito também. Acha que está insustentável para o Paulo Souza? Já, porque a rejeição a ele por conta da maioria dos torcedores é muito grande, né? Então, não acredita que possa se reverter esse quadro ainda com o Paulo Souza? Eu acho que não. Não mesmo. Não mesmo. Já deu. Eu percebi aqui, senhor Jorge, que o senhor fala isso com um certo tom de tristeza porque gostaria de ver um desempenho melhor. Ou não é isso? Eu estou entendendo errado em relação... Porque eu vi aí um certo ar de tristeza com o momento atual. Também não é para menos. O time desempenha com futebol abaixo do que se espera, né? Sim, sim. Olha, eu não falto um jogo. Jamais vou torcer contra o meu time. Tá? Mas o senhor Paulo Souza não deu liga. Andou, não andou e não vai andar. É isso, Gabriel. Uns acham que tem que dar mais tempo, outros acham que já deu, não deu liga, então está na hora de mudar. O que importa é que o torcedor, o maior patrimônio do Flamengo, aqui nos canais Paparazos Rubro Negro, tem voz e são eles que nós queremos ouvir. Valeu, Bruno. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. É, um grande abraço aí. Pô, ficou muito legal. E a gente viu aí, então, a pergunta de um milhão, né? A pergunta do William Godoy. Muda por quem? Pois é. Muita gente fala no Dorival Júnior, Cuca, treinadores de fora, Leonardo Jardim, Carvalhal, mas quem realmente viria para o Flamengo? Sai e chega a quem? O problema é o seguinte, o trabalho do Paulo Souza já não é uma anonimidade. dentro do Flamengo e na torcida, então, longe disso, né? Convido você a seguir, curtir, compartilhar, acompanhar os nossos patrocinadores no comentário fixado, no chat fixado. Muito obrigado aí pelo seu engajamento, pela sua audiência. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Lembrando que 10h30 tem live no canal Paparazos Rubro Negro 2, tá? Só para lembrar você. Isso aí.